Welcome, welcome a mais um Café com Coqueta e hoje com convidados super especiais. Eu costumo trazer pessoas de fora para o programa, mas hoje eu trouxe pessoas de dentro. De dentro da onde, Felipe? Da própria escola, da própria Spoken English, os nossos tutores. Então, hoje a gente vai fazer mais aqui um bate-papo sobre o inglês do que entrevista, né, que a gente sempre fazia. Então, vamos bater papo aí sobre inglês, sobre coisas interessantes. Uma coisa que a gente tem em comum aqui é o amor pelos idiomas. Eu aí gosto de idioma já há muitos anos, dou aula de francês, espanhol, não sei o que. O Lucas aqui é formado em espanhol, já ele se apresenta. O outro Lucas aqui, que a gente chama de Hanjung, que é o nome dele em coreano, é um estudante de coreano. A Fernanda também trabalha aqui, é um estudante de alemão. E agora eu deixo eles se apresentarem. Começo pelo mais velho de casa. Vamos lá. Quem é você, moço? E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas. Estou aqui trabalhando na Spoken English, já faz alguns anos, né? Alguns anos. É melhor não falar. Melhor não falar. Chegando aí. E eu trabalho na parte de criação de conteúdo e de escrita. Muito bem. E você, outro Lucas? Conta pra gente. Oi, meu nome é Luca. Eu tenho o nome em coreano, Hanjung. E eu faço parte aqui do tutor. Essa corda ali é dublada. É dublada, é dublada. Tá sendo dublada. Não, não, não. Não tem. É Luca. Meu nome é Fernanda, eu sou tutor aqui também. Eu não sou formada em nada, mas assim, o meu amor por fonologia é tão grande quanto a dos foninhos. Oh, essa foi bonita, hein? Essa foi bonita. Mas é, o que vale hoje em dia é o amor, é a paixão pelo que você faz e não o papel e não a graduação. Aliás, se você quiser trabalhar aqui na Spoken English, você tem que mandar, você tem que demonstrar o seu amor pelo idioma. Não há nenhum papel que te faça ser contratado. O assunto de hoje está imperdível. Claro, vamos falar muito, muito, muito de inglês, só que hoje a gente vai falar de latim e inglês. No programa de número 5, a gente falou muito sobre o francês no inglês, palavras do francês no inglês. Quem quiser, vai lá no programa 5, dá uma olhadinha. No programa 10, a gente falou sobre o alemão, né, o antigo germânico, no inglês. E hoje a gente vai falar sobre o que no inglês? Sobre a influência que o latim tem no inglês e como a gente também pode se aprender inglês sabendo latim, né, porque é a língua que a gente fala, que é português, que tem muito latim, então tem muita proximidade com o inglês. Eu costumo falar que o latim não morreu, ao contrário do que muita gente diz. Eu falo que o latim se desenvolveu. Para mim, nós somos todos falantes de latim. Claro que quem fala francês é um falante de uma parte do latim, quem fala italiano na outra parte, quem fala romano na outra parte, quem fala galego na outra parte, quem fala português, outra parte. Mas a verdade é, o latim não morreu. Ele se desenvolveu para o que a gente fala hoje. E antes da gente começar o programa com exemplos práticos de inglês, para você aprender bastante inglês aqui, eu quero te mostrar essa imagem que mostra da onde que vem o inglês atual. Olhando essa pizza, você vai ver a parte vermelha, a parte azul e a parte verde, que é basicamente o inglês. As outras partes, que temos aí 16% do inglês, elas não são tão relevantes. Mas veja que todo o restante, ou seja, quase 90% do inglês vem do latim, do francês e das línguas germânicas. Só que aí eu fico pensando. Tá, 30% quase ali vem do latim, mas 30% vem do francês. O francês vem da onde? Do latim! Então, se você parar para pensar, é quase 60% do inglês atual que vem do latim. 30% ali do latim, 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 que é o que a gente vai falar hoje, que a gente vai focar, e os outros 30% do francês, que a gente fala que é uma variedade do francês, do normando, porque teve uma invasão ali em 1066, aquela época era muito confusa, todo mundo queria Inglaterra, Inglaterra é uma terra muito fértil, todo mundo queria ir lá e todo mundo brigava, e aí vocês acham que inglês é chique, mas inglês é uma bagunça, um monte de idioma misturado no liquidificador. Enfim, só que nós brasileiros detemos uma vantagem incrível em relação ao resto do mundo e das nacionalidades, por também sermos falantes de latim, né? I quote português. O Lucas, que estuda aí coreano há quanto tempo que você estuda coreano? 4 anos. Ok, perfeito. Ele vai mostrar para a gente como seriam essas palavras em coreano. Resumo da ópera. Você vai ver que, para um falante de português, é fácil. Para um falante de outra língua, exemplo, uma língua asiática, vai que é completamente diferente. Vamos lá então, quem vai começar dando exemplos aí para a gente? Bora começar então com algumas abreviações que até a gente usa e não sabe que é latim. Beleza. Uma que eu achei que, bom, a gente usa muito no inglês, mas para os alunos, nossos queridos, lindos beijos. É AM e PM. Aquele AM e PM que a gente vê depois das horas. É latim. Não é inglês. Vocês achavam que era inglês? Um monte de gente fala, não, é antes do meio-dia. Sim, é isso. Mas vem do ante meridian e post meridian. Seu latim está muito bom, viu? Parabéns. Brincadeira, gente. Não existe pronúncia de latim, tá? Mas enfim, estou brincando aqui. A gente diz que é. E fica ante meridian, post meridian. Que seria antes do meio-dia e depois do meio-dia, literalmente. É exatamente isso. Depois, vocês já sabiam disso? Você, querido, tinha alguma ideia? Sim. Muito bom. Podia ter respondido em latim também, né? Sim. Será que é latim isso mesmo, gente? Agora eu fiquei na dúvida. Digamos que sim. Uma que a gente usa em português. Não, a gente não usa. A gente vê nos dicionários. Quem usa dicionário aqui... Eu fiz muita lição de casa com dicionário. Quando eu estava lá na quarta, quinta série. Horrível. Passava a noite inteira procurando as palavrinhas no dicionário. Aqueles dicionários antigos da minha avó. Que era cada dicionário dessa grossura pra duas letras. Quem tem mais de trinta vai entender. Porque hoje em dia é só você ditar a palavra que aparece. Não precisa falar a idade. Agora quem tem mais de trinta vai entender o que é esse trabalho que a gente tinha no passado. Mas é horrível. Eu pedi a dicionário emprestada da vizinha porque a minha avó só tem do A até o P. Você tem o dicionário com o O. É horrível. Era Barça, né? Jesus Cristo. Mas então, a gente vê bastante as letras E, G, em inglês e G. Que seria o... Exempli gratia. Exempli gratia. Quanto que você daria pro meu latim? A minha pronúncia. Nove mil. Shadow, você sabe que se latim fosse a língua franca, a língua internacional de comunicação, eu não ganharia meu pão, né? Porque como eu trabalho com fonologia e latim é um idioma que não tem pronúncia, porque todos os falantes morreram sem deixar nenhuma gravação da pronúncia, então eu não ia conseguir ensinar latim através da fonologia. Qualquer um que falar tá certo. Tá certo, tá certo. Tem essa vantagem. Até eu posso falar latim. Até você pode falar latim. E tem esse exempli gratia que seria o... Por exemplo, eles vão dar um exemplo daquela palavra. Em inglês, os nativos, eles até falam que pros alunos, pros mais novos lembrarem, seria o example given, que foi o que eu aprendi. E aí, quando eu descobri que na verdade era latim, eu falei, olha, me enganaram e eu caí. Mas é só uma forma da gente poder lembrar, assim, que bater o olho e falar, meu Deus, o que é esse aqui mesmo? Example given. Antiqua. Antiqua? O que é antiqua? Conta aí pro pessoal. É algo antigo, reguentado. Talvez alguns usem como refinado, bonito. Mas antiqua tá em inglês já? Não, antiqua... É em latim, né? Latim. E antique. Ah, tá. Mudou só a questão da pronúncia, né? Basicamente. Um pouco da escrita, mas... Se você estivesse lendo um texto em inglês, sem nunca ter aprendido no seu curso de inglês a palavra antique, você identificaria? Parecido com o português. Parecido. Dá pra inferir. Sim. Então, ótimo. Pode ser um falso cognato. Pode ser um falso cognato, mas provavelmente é um cognato. Incomitivamente, é. Esse é o ponto, é a vantagem que o brasileiro tem ao aprender inglês. Você tem um exemplo pra gente? Sim, e é muito parecido com o do Lucas, porque... Na verdade, são meio que exemplos que tem tanto no latim quanto no inglês. Quer dizer, no inglês germânico. Porque, só pra mostrar que muitas vezes as palavras que vêm do latim, elas são usadas em contextos mais formais, né? Enquanto que as palavras são germânicas, muitas das vezes são palavras mais informais, mais calorosas, assim, né? Então, por exemplo, alive e animate. Animate seria, no caso, o latim. Agony, por exemplo, e pain, seriam do latim. E, querendo ou não, é um pouco mais formal. E, outro exemplo, answer e response. Ah, eu uso bastante essa palavra, respond. E o response, que seria o substantivo. Então, por exemplo, o answer, ele tem a ideia de algo mais informal, responder uma pergunta, tal. O respond, ele dá essa ideia do answer, só que ele também dá uma ideia de dar um retorno. Tipo assim, me responda. Não necessariamente eu te fiz uma pergunta, mas a hora que você me responda, me dá um retorno. Seria o respond. E eu uso bastante essa, porque acho chique. E eles também acham chique, não acham? Acham. Usar essas palavras latinas. Eles entendem, né? Entendem. É mais fácil de entender. E fica achando você chique. Fala, nossa, como ele fala. Tá rolando refinado. Vou dar um de assunto. Por que você tá de óculos de sol, menino? É, porque eu me sinto mais descolado. Sente mais descolado. É que, pra falar a verdade, gente, eu me acho uma pessoa um pouco chata, assim, pra fazer apresentação de programa, né? Então eu falei, eu vou colocar um óculos, assim, pra ficar mais descontraído, né? Pra ficar mais escondido, né? Eu também tô de óculos, eu nunca fiz um programa de óculos, e hoje eu tô de óculos. Sabe por quê? Porque como a gente vai falar de latim, eu quis parecer mais inteligente. Eu tô de lente. Tá de lente? É alguém de moletom. Porque eu fui aqui pra trazer a novidade, não é mesmo? Você veio trazer o... Você é o próprio jama no trabalho, né? Muito. Você é dessa corrente. Vamos lá, outro exemplo, por favor. Antes do seu exemplo, eu só gostaria de voltar um pouco no seu assunto. Da questão do latim, muitos alunos, às vezes, eles buscam por palavras, e a gente acaba dando a palavra que ele quer ali na hora, e ele se surpreende quando a gente fala uma palavra que ele percebe que é muito próximo do latim. Do português, no caso? Isso, do português. Mas é isso, né? Tipo, é isso, né? É, alguns se frustram, né? Tipo, eles queram outras coisas. Mas é isso, né? Na maioria das vezes, eles acham que seria uma palavra totalmente diferente, e tal. Aí você fala, não, é assim. Mas é isso. Aula de básico do inglês, né? Como é que é banana em inglês? Banana. Em coreano, banana. A melhor coisa é orégano. Qualquer pessoa nesse mundo sabe falar orégano em inglês. Finge que... Dá uma americanizada no seu português. Fala aí em casa. Como você acha que é orégano? Oregano. Oregano. É só não americanizar, entendeu? Você chega nos seus amigos, eu sei falar inglês. É mesmo? Fala aí. Oregano. Mas é difícil saber onde tá a tônica, né? É. Por isso que você precisa de mim. Gente, comprei meu curso. Vocês precisam de mim por causa disso. Porque eu vou te dar isso. Eu vou te dar a pronúncia. As palavras já estão aí. Você já tem as palavras. As palavras são ilimitadas. Agora, a pronúncia não. Tá aqui, ó. Acho que os alunos me enxergam os 40 fonemas. Uma caixa, assim, né? Que você abre e sai... É, não só quem mais. A gente também. Muito bem, muito bem. Outro exemplo? Pirata. Como é que é pirata em inglês? Pirate. Muito bem. Muito difícil. Ótimo. Muito difícil, né? Lendo, então, é mais fácil ainda, né? Porque a escrita parece mais ainda com o português que a pronúncia. Se alguém chegar e falar pirate, talvez você não pegue. Mas se você lê... Não, é pirata. Certeza. É, e também, assim, se você dá um branco quando você estiver falando inglês e quiser se arriscar um pouco, provavelmente você falar, tipo, uma palavra meio latina vai dar certo, né? Por exemplo, se você esquecer cat, você pode usar feline. Que é parecido com o português, né? Felino. Então, isso vale pra muitas palavras. Mas, às vezes, você pode falar, sei lá, caderation, né? É, aí complica, aí complica. É um pouco complicado, né? É, mas você falou assim, se você der um branco, você pode tentar usar um pouco de latim que vai dar certo. Mas quando for falar dar um branco, não fala give a white. Tudo bem? Não pode falar give a white, tá bom? E aí, mais algum exemplo? Tenho, e por falar na escrita, tem uma palavra que a gente usa no português, no inglês, e escreve do mesmo jeito, português, inglês e latim, que é versus. Em inglês seria versus. E o significado é o mesmo. Então, seria a coisa contra, né? É a mesma coisa. Escrita é a mesma, significado é o mesmo, só vai mudar um pouquinho aí a pronúncia. E voltando nas contrações, também no dicionário, a gente tem o ie. Eu via bastante e eu ficava, meu Deus, o que é isso? É uma palavra nova? Não sei. Que é o id est, do latim. Em inglês seria that is, ou in other words, em português, em outras palavras. Então, no inglês, eles têm uma coisinha pra lembrar. Ó, você viu isso aqui? É in effect. Seria em efeito alguma coisa. Você vai dar meio que um exemplo, vai falar de outra forma. Também é latim e tá no dicionário, a gente vê direto. Bom, quem usa o dicionário e não o Google, vamos dizer aqui, né? Dicionário é sempre bom, galera. Recorram a ele. É muito bom. Dicionário de papel? De papel. De papel. De papel. Você tem mais algum exemplo pra gente? Tem. Manda ver. Subterranean. Ok. Dá pra inferir o que que é, né, gente? Por favor. Subterranean também daria pra ter a versão em inglês mais informal, né? Under. Under. Underground. É tipo mais comum. Talvez. E em latim, subterranae. Ou seja, mesma coisa mudando um pouco a pronúncia. Em português, subterrâneo. E aí, você? Era isso. Eu tinha separado. Agora, eu tenho uma lista também, mas antes de eu falar a minha lista aqui, eu queria saber, por exemplo, um japonês, um chinês, um coreano, um vietnamita, alguém com nacionalidade asiática que não fala esses idiomas, né? Nós, linguistas, a gente tem uma hipótese que tem um ancestral comum de todos esses idiomas que a gente fala hoje. Enfim, a gente sabe que tem o latim, que é o ancestral mesmo, mas antes ainda do latim, antes do grego, a gente tinha o que a gente chamava de indo-europeu ou proto-indo-europeu. Quando você vai comparar essas línguas, você vê que é tudo muito parecido. Mas o ponto é, os asiáticos, a maioria deles não teve esse pai, essa língua comum. Então, pra gente aprender essas palavras, que a gente tem um exemplo, é muito fácil. Ainda mais pela leitura, que é basicamente a mesma coisa. Mas em coreano, você poderia mostrar a diferença dessas palavras do latim, que no inglês e no português é mais ou menos a mesma coisa, pra dar um gostinho pro pessoal de como seria numa língua asiática essas palavras? Sim. Manda ver. É, Fê, fala alguma aí. Agriculture. Nunga. Nada a ver com nada. Fala de novo mais devagarzinho essa. Nunga. Olha aí. Então, suponha o que você tá fazendo negócios lá nos Estados Unidos. Aí você quer falar agricultura. Ou ele falou agricultura e você não entendeu. Você fala pra ele falar devagarzinho. Meu inglês tá melhorando aqui. O que que você falou? Agriculture. Aí você vai, ah, agriculture, deve ser agricultura. E você tá aprendendo um idioma asiático? Se a pessoa falar devagar vai ajudar alguma coisa? Nada, né? Até piora. Até piora. Mais alguma? Não dá nem pra fazer mímica, né? Não dá nem pra fazer mímica disso, né? Fantasy. Ah, essa? Excelente. Você tá lendo lá? Fantasy. Em português? Fantasia. Como é que será que é isso em coreano? Não se assustem, não se assustem, mas é algo como... Pantajê. Olha só. Ah, então veio da mesma raiz, né? Veio. Na verdade, eles pegam o do inglês e eles tentam falar aí com a fonética, a panologia deles. É igual no Japão, né? Eles chamam isso de conglish. Seria coreano e inglês. É uma mistura. É igual a gente fala às vezes... Deixa eu pegar outra, então, porque essa foi fácil. Bônus. Ou seja, em português... Bônus. Só mudou ali um pouquinho a pronúncia. Bônus. Bônus. E como é que será que é isso em coreano? Bônasse. Também é uma palavra... Não porque você ouviu a gente falando bônus. Agora, se do nada ele fala isso, você vai inferir? Não. Ah, não. Se você tiver o inglês como base, sim, porque eles estão falando o inglês, essa palavra. Quer falar outra aqui? Talvez não sei. Bom, agora é para eu pensar em uma palavra... Camiseta. Shutter. Inglês. Inglês. Casa. Chip. Agora, por exemplo, se você vai estudar as línguas germânicas, você vai ver que tem muito house ali. Em alemão é house, né? E você vai ver essas línguas germânicas, tudo, o holandês, tudo por aí. House, 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 tudo muito parecido com o inglês. Agora, olha isso, como é que é casa em coreano? Uma das formas é tipo. Olha isso, não tem nada a ver, né? Nada a ver com nada. Muito bem, moçada. Então, o que eu queria falar para vocês aqui, para encerrar, é que a gente tem muito, muito, muito a síndrome do vira-lata. Não, porque o inglês é difícil, porque a gente aprende... Gente, aprender inglês é um negócio tão fácil, tão fácil. Eu estava folheando aqui um livro de negócios que eu tenho de inglês para ver. Será que o vocabulário do mundo dos negócios é parecido com o português? Gente, eu descobri que é português. É latim puro. Eu vou dar uma lista agora, que vocês vão falar, nossa, inglês e português são exatamente o mesmo idioma. Como é que eu não sei esse idioma? Se alguém chega para você e fala, operations, você sabe o que são as operações? Strategy, demand, specialized, specialist, import, export, lucrative. Quem não sabe o que é lucrativo? Lucro, lucrativo, olha aí, está vendo? Domestic, global, item, economy. Economia, economy, é a mesma coisa. Como é que fala currículo em inglês? Alguém sabe? Inglês? Inglês? Curriculum. Curriculum. Ok, latim, igual, dá para inferir, só que tem uma outra forma de falar. Resume. Resume, que vem do francês. E CV. A gente não fala isso em português também? CV, praticamente a mesma coisa. Priority, prioritize, deposit, taxation, recruit, recruitment. Scheme, fraud. O que é fraud para você? Fraud. O que parece fraud? Fraud. Fraud. Quase, quase. É uma fraude. Fraud. Fraud. Você vê como parece? Diagram. O que é um diagram? Diagram. Diagrama, personnel. Olha só essa. Consultar, consult. Um consultão, consultor, consultant. Uma consultoria, consultancy. Um questionário, questionnaire. Inflação, inflation, negotiate, negotiation. Motivate, motivation, production. Regulate, regulation, discount, technology. Security, analysis, analyze. Relevant, invest, investor, investment. Meu amigo, é igual. É tudo igual. Como é que você não fala inglês ainda? É a mesma palavra, meu bem. Mas não dá, não dá. Aprender inglês é aprender latim. E também uma coisa que eu lembrei agora é que as pessoas muitas vezes associam o ambiente acadêmico, universitário com muito difícil, né? Então quando você pensa em inglês ainda fica ainda mais difícil. Só que na verdade é muito fácil escrever inglês no ambiente acadêmico. Eu tenho, tipo, algumas vezes eu traduzo os meus resumos naquela parte em inglês. E eu tava ajudando minha mãe também, que ela é fisioterapeuta, entendeu? Eu falei, putz, pra escrever o texto em inglês vai ser muito difícil. Porque eu não conheço nenhum termo. Termos técnicos. Termos técnicos. Ainda tem fisioterapia. Ainda é inglês? Será que vai dar certo? E como é que foi? Mas aí eu peguei e escrevi, tipo, dois artigos pra ela, é, vertir, né? Pro inglês. E achei fácil de fazer. Porque depois que você lê um pouco, fica muito intuitivo. Porque muitos termos técnicos são do latim. E a gente, se lê assim, você entende na hora. Mesmo que você não sabe inglês, você vai entender. E os termos se repetem, né? Se repetem. Pra algo muito diferente. As frases são curtas, assim. Então, é até mais fácil. Em suma, pra acabar esse programa. Foi muito bom o papo. Obrigado por terem vindo. A gente vai ter uma sequência aqui de cinco programas que essa moçada, com os tutores, pra falar bastante de inglês. E, se você quer aprender inglês, saiba que você vai falar muito latim. Que você tem uma vantagem enorme em frente às outras pessoas do mundo. E que não é difícil. Sobretudo, não é difícil. Vocês querem falar alguma coisa pra se despedir? Não. É isso aí. Valeu. Aninha regaceia. Que significa? Bye. Tchau, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.